Estava indo pra onde? Eu? Pra minha casa. Estava correndo por causa da polícia que estava atrás? Não, eu não vi polícia. Não vi não, 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 não. Se perdeu com o carro? Aconteceu um acidente, né? Estava levando o cigarro pra onde? Pra casa, pra me fumar. Era do meu consumo. Pera aí, tudo aquilo que tá dentro do carro, pro teu consumo? É, pro resto da vida, né? Certo, pro resto da vida. É, porque já compro uma vez só, né? Pra não tá indo a ver, porque eu vou consumir pra acabar aí, ó. Acabou que a vida não é isso? É, 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 é pro consumo, mano. Tá vendo? É muito cigarro, hein? Você não pita, não? Não. Que bom, mas eu pito. Eu pito muito. Aqui o outro.